Música For like, dear, is not one E a você é muito linda, isso não posso negar Muito atrevida que poucos podem te amar Foi bom o que você me deu Amor, foste a Julieta e eu o meu Amor, mas tu queres saber como amor funciona Vou te dizer como as coisas funcionam Amor é lindo pra quem não consegue ter Também é puro pra quem não consegue ver Que é daí que nem consigo perceber Que é muita dor, que quer melhor que ser Até que me pergunto foi aonde que eu errei Se eu errei foi aonde que eu falhei Eu não sei como foi capaz Mas eu não Eu não sei como foi capaz Mas eu não Não sei como foi capaz de pegar esta mulher Não, não, a der vida e a esta mulher O que eu quero é evitar mulher e não te enganar Que esse nosso love, baby, nunca vai dar Então eu tenho que partir na tua vida Não existe o que eu quero Que te entendas que já chegou ao fim Você, você, mulher, está difícil me entender Que nosso love está mais do suado Hoje eu tenho que aprender A dar valor, o que é do César Sem deixar a chama cessa Então, baby, eu não caio nessa Não caio nessa Eu não caio nessa Eu não sei como foi capaz Mas eu não Eu não sei como foi capaz Mas eu não Eu não Eu não sei como foi capaz Mas eu não Eu não sei como foi capaz Mas eu não Eu não Eu não sei como foi capaz Mas eu não Eu não sei como foi capaz Mas eu não, eu não Eu não sei